Música Bem, no bloco em destaque hoje, quem faz e acontece aqui, a 13ª edição do Minas Fashion foi lá no Hotel Ouro Minas E quem recebeu a Marcela da nossa equipe foi a Aline Medley e o Leonardo Fonseca Quem tem fome tem pressa, vamos lá, roda VT Música Estamos no Ouro Minas, está sendo um evento com muito sucesso O tema de hoje é o mais incrível de tudo porque o tema é fome Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis durante o ano todo Então é um evento de muito sucesso, desde o desfile infantil, a moda noiva, a moda festa, a moda casual, está tudo de bom Teremos hoje 16 marcas participando do Minas Gerais Fashion Week Todas as marcas vão ser homenageadas com o prêmio Fashion Business Que é o prêmio que nós vamos homenagear todas as marcas, sendo destacado em moda e em negócios em toda Minas Gerais Que são moda casual, moda festa, moda noiva e em especial moda kids também Vamos ter um evento infantil hoje que eu tenho certeza que vai sair grandes talentos daqui Hoje o evento Minas Gerais Fashion Week é o evento que mais se revela modelos em toda Minas Gerais Então estão muito felizes e vai sair grandes talentos daqui hoje, tenho certeza disso Música Bom, a Chicle Agency é uma agência nova no mercado que chegou com força total Nós temos clientes espalhados ao redor do mundo todo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos E eu estou aqui para selecionar as meninas que mais se destacaram no evento Música Estou super feliz, foi um ano de muito trabalho, de muita dedicação Chegar no final do ano e com esse reconhecimento é muito bom, né? Estamos muito felizes Música Então eu quero aproveitar e convidar o pessoal de casa a conhecer o nosso trabalho Através do nosso Instagram, arroba Boé Kids Música Ah, foi uma realização de um sonho, né? Foi muito, assim, gratificante Eu estou muito feliz por ter participado Queria agradecer toda a equipe que nos ajudou O estúdio Carol Prats, que também nos apoiou Assim, estamos felizes, muito felizes Música Olha, a gente trouxe muito brilho, muito tule As coisas que estão usando mesmo agora Cores discretas, cores fortes Então nós tentamos colocar de tudo um pouquinho na passarela Música A exclusiva trouxe o preview da coleção de inverno 2018 Morena Rosa, Perfect Way, Lança Perfume E muito feliz de estar aqui mais uma vez Música Música Gente, foi maravilhoso Foi um dos desfiles mais bonitos que eu fiz até hoje, né? E lançando a minha coleção de ternos e noivas também Que está arrasando, né? Trouxe Samanta Tayara, né? Cantora maravilhosa Estou amando tudo isso Música 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 Ah, o verão no couro, ele está super colorido Com laranja, amarelo, cores fortes Calças flare Eu tenho jaqueta laranja Foi muito lindo, todo mundo gostou muito Vestidos Super elegante e casual também Música Música Olha, eu acho que é um dos maiores eventos de moda aqui de Minas E a organização sempre impecável A qualidade do evento, né? É deslumbrante E a seriedade do evento Então, é um evento que realmente Coloca os modelos para trabalhar Música Música Neste ano nós trouxemos o Guaraná O NRG Tropical Guaraná Sensacional Refrescante para esse verão E o mais novo lançamento da Herbalife Que é o Nutrevin É uma evolução do leite Zero açúcar, zero lactose E zero glúten Música Música Música